Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e a dor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Aruanda é paz e amor, é o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Amante, filhos de fé, com a nossa leirão ar, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.